Seja muito bem-vindo a nossa sequência de aulas sobre a certificação HCIP Dataconda Howey. E nessa aula nós vamos preparar o nosso laboratório, fazer a configuração básica de OSPF para gerar informações, parâmetros que usaremos na nossa próxima aula, que é a teoria, revisão e teoria de OSPF. Então, se você quer ver como é que vai fazer essa montagem de laboratório, você também vai ter como montar aí, fique comigo até o final dessa aula. Lembrando sempre que comentar aqui embaixo, deixar o seu like, com certeza, é o combustível para continuarmos esse projeto. Vamos chamar a vinheta e bora para a aula. Bem, se você não me conhece, meu nome é Leonardo Vieira, sou instrutor oficial da Microtik, o Biquit, também realizo treinamentos da Howey e estou aqui para ajudar a contribuir à comunidade, à internet como um todo, todos aqueles que chegaram até aqui o canal e que queiram aprender um pouco mais sobre os produtos fabricados pela Howey. Então vamos lá para o nosso equipamento R2, tá? Nós temos aqui R1, R2 e R3. Eu já deixei desenhado, inclusive, os endereços IPs, tá? Já pré-definidos aqui. A loopback, estou usando o barra 24, isso porque eu estou usando a documentação de referência da Howey, mas, consequentemente, você poderia usar, obviamente, barra 32 aí a máscara, tá bom? Então eu vou abrir aqui o R1, vamos começar do R1 mesmo. E aí o que eu vou fazer? Eu não fiz nenhuma configuração nele, tá? Nem mesmo o nome eu mudei, para que você possa ver do zero, para você também que talvez já tenha um conhecimento básico, mas não custa nada relembrar. Então, vou aqui entrar no System View, e aí o primeiro comando vai ser o sysname para mudar o nome do equipamento. Então eu vou colocar aqui R1, tá? Pronto, estou dentro do R1. Agora eu vou lá para a interface Giga 002, né? Porque nela eu vou colocar o IP address 10.0123.1 barra 24. Beleza, coloquei o IP na nossa interface. Assim como também vou acessar a interface Loopback 0, né? E dentro da Loopback 0, vou colocar o IP address 10.011 máscara barra 24. Bom, até aqui nenhuma novidade. Não vou nem ativar o SPF agora, para que a gente possa fazer o teste básico, e depois a gente ativa ali o SPF. Então eu vou lá para R2, R2 System View, vamos mudar o nome do equipamento, colocar aqui R2, beleza? E agora vou para a interface Giga 002, onde vou colocar o IP 10.0123.2 barra 24. Beleza, consigo já fazer um teste de ping, né? Só que tem que ser ping 10.0123.1. Conseguindo já pingar o outro roteador lá. Então vamos para a interface LO0, Loopback 0, onde vou colocar o IP address 10.0123.2 barra 24. Show de bola. Falou aqui que aconteceu um conflito com outro endereço. Deixa eu ver aqui, 10.012. 10.0... Ô, rapaz, é mesmo, fiz errado. Deixa eu dar um display diz para ver o que está. Não configuro nada, porque realmente deu um conflito. Porque eu fiz errado, e você bem que tentou me avisar aí, né? A Loopback é 10.0222 barra 24. Coloquei errado, coloquei o IP da interface Giga 002. Então agora sim, você dá um display diz, né? Eu vejo aí que a Loopback está com o IP devidamente configurado. Bom, bora para o nosso roteador 3. Então, sysname, R3, né? Interface, vamos só confirmar se é a Giga. É a Giga 001. IP address, e o IP é o 10.0123. 10.0123.3.24, tá? 10.0123.3.24. Interface LO0, IP address, e aí o IP da nossa Loopback. Ela está aqui, ó. 10.0133.24. Opa, o que houve aqui? Um erro de parâmetro. IP address. O que eu fiz errado aqui, moço? Ah, foi um ponto a mais, ó, tá? Aqui, ó, um ponto a mais aqui. Um ponto final a mais, ó. Opa! Rapaz, meu computador está doidão agora. Espera aí. Vamos dar um display diz, vamos ver como é que ficou. Display. Display diz. 10.0133. 10.0133.24. Ok, agora sim, ficou certinho aí, então, o IP. Beleza. Colocamos os IPs. Show de bola. Vamos já ativar o SPF. Vamos começar pelo R1. Então, eu vou lá em OSPF, né? Tá? E aí, nesse caso, ele abriu aqui a instância 1. Eu fui só o SPF, ele abriu a instância 1. Área 0. Ok? E aqui, eu posso colocar as networks. Por exemplo, network. A 10.0123.0. E a máscara coringa. 0.0125. Tá? Que é um barra 24 que a gente está usando ali. Poderia colocar 0.0.0. Se eu especificasse exatamente o endereço IP da interface. Também vou colocar network. 10.011. Se você especifica exatamente a interface, poderia fazer assim. A máscara coringa 0.0.0. É outra forma também. A R2. Então, eu vou lá em OSPF. Área 0. E aqui vai ser a network. 10.0123.0. 0.0.0.0. 255. Tá? Essa máscara coringa quer dizer que ela pode, esse número, variar de 0 a 255. Tá? Se eu coloco exatamente o IP, eu posso colocar barra 32. Ó. Já subiu o SPF. Olha lá. O neighbor. Então, vamos lá. Agora, a loopback. 10.022. 0.0.0.0.0. Que é um barra 32. É um exemplo. Né? Se fosse um barra 24. Se eu quisesse colocar igual, eu não coloquei o IP da máscara da loopback barra 24. 0.0.0. 255. Final. Beleza. Agora, vamos para o R3. Né? No R3. Tá aqui, ó. Vamos lá para OSPF. OS. OSPF. Dentro do OSPF, área 0. Que é a nossa área backbone. Network 10.0123. Né? Pode colocar assim, Léo? 3.0.0.0.0.0. Pode. Ok? Tanto que você vai ver aí subir o nosso OSPF. Tá? Olha lá. Subiu. Ok? Só que dessa forma que eu preenchi, eu estou dizendo que tem que ser exatamente esse P, né? Na interface. E a máscara coringa 0.0.0. Sendo bem específico ali, né? Então, Network 10.0123. A loopback é 0.3.3. 0.3.3. 0.0.0. 2.5.5. Simbolizando aí um barra 24. Né? Máscara coringa. Posso colocar o 0.0.0. Já que eu estou usando também lá uma ideia, representando uma ideia de um barra 32. Eu quis mostrar aqui as duas formas de fazer. Né? A forma de usar a máscara coringa para um barra 24. Qual que é? E também a forma de colocar um barra 32. Tá? Só para você entender aí as diferenças. Então, beleza. Feito isso aí, tá? A gente tem agora alguns comandos que a gente pode executar para poder analisar o nosso OSPF aqui, né? Deixa eu dar um quit aqui, ó. Estou na raiz e aí eu posso, por exemplo, fazer um display OSPF peer, tá? Então, é uma saída de comando para você realizar aí, ó. Display OSPF peer para você ver com quem ele fechou a sessão, né? Quem é o neighbor dele, tá? Quem é o peer dele. Então, eu estou trazendo aqui, por exemplo, o router ID 10.0.1.2.3.2. Vamos falar na próxima aula sobre o router ID, que é um identificador de 32 bits. E como nós não configuramos manualmente o router ID, ele pega o maior IP de uma interface loopback, tá? Isso também é uma teoria boa para você anotar aí para o seu exame de certificação, tá? Que é cobrado esse tipo de informação também. Ah, e se eu quisesse especificar, Leo, por exemplo, o router ID? Então, você colocaria OSPF, você estaria na instância e aqui você colocaria, ó, router ID, tá? Deixa eu ver aqui, router... Rapaz, eu dando um vacilo aqui, peraí. É, OSPF, OSPF1, né? Router ID, e aí você colocaria aqui 10.0.3.3, tá? Pronto, então ele falou aqui, ó, que foi configurado com sucesso, e aí eu preciso restartar o processo OSPF para ele já assumir o router ID que eu configurei manualmente, tá? Então, só para você ver qual seria o comando para definir o router ID manualmente. E uma boa prática colocar aí o endereço de loopback. Então, nós temos também, né, um outro comando aqui que podemos também já analisar, que seria o display OSPF, tá? Routing. Aí você consegue ver a tabela de rota, né, do OSPF. Então, ele traz o processo 1, router ID que tá sendo aí utilizado, a route table. E aí ele traz aqui pra gente, ó, 10.0.3.3, é um barra 32, tá dentro, é uma stub, né? Custo zero, isso porque eu tô dentro do próprio roteador, né? Aqui ele traz também 10.0.1.2.3.0 barra 24. Então, ele fala aqui que é transit e assim por diante. Então, você consegue, é um dos comandos para você analisar saída. Ele fala o total de redes, né, intra-área, inter-área e assim por diante. A gente vai abordando isso aí nas próximas aulas, tá? E aí também pode você analisar a tabela de rota, né, display IP route table, né? E você também consegue analisar a tabela de rota pra ver o que que ele aprendeu via OSPF, tá? Por exemplo, 10.0.1.1. É a loopback do roteador 1. Ele colocou que é um barra 32, um IP só, e aprendeu com o protocolo OSPF. Tem uma preferência 10, um preference 10 e o custo 1. Aqui é a loopback do roteador 2. Também aprendeu via OSPF, tá? Então aí, pessoal, basicamente fizemos uma configuração e o que eu recomendo pra você seria capturar as informações usando aqui a opção Capture Data, né, Capture Data, como eu queria pronunciar. E aí, vamos supor, eu quero capturar tudo que passa na Giga 003, tá? E aí ele vai abrir o Wireshark, tá? Pra você ver tudo que tá passando, né, por exemplo, o que que você precisa anotar, e é fundamental aí, que o Hello, pacote Hello, a gente fez isso lá no HCA, né, ele tem como origem o IP do equipamento, e o IP de destino é o endereço multicast, 224-005. Ou seja, todos os equipamentos, né, que rodam OSPF estão escutando esse endereço multicast. E de quanto em quanto tempo que Hello é enviado, né, vamos ver se você tá lembrando aí. Isso mesmo, de 10 em 10 segundos, o Hello, ele é enviado. Qual é o tempo de Dead Interval, ou seja, pra considerar o vizinho morto? Hã? Isso mesmo, quase 4 vezes o tempo do Hello. Se o Hello é 10 segundos, obviamente o padrão, né, 4 vezes o Hello, 40 segundos, é o tempo de Dead Interval. Se esses valores estiverem diferentes de um motivador para o outro, o que que acontece? Isso mesmo, a sessão, né, não é estabelecido, a adjacência entre os outeadores, né, assim como também o MTU. Se o MTU tiver diferente nas interfaces entre os peers ali, também não estabelece, né, não forma adjacência. A forma correta de dizer, né, não forma adjacência. Porque o SPF não aceita isso mesmo, fragmentação, ele não permite a fragmentação, né, dos pacotes aí do SPF. Então aqui a gente tem o SPF V2, é para isso, IP V4. Então é o pacote tipo 1, que é o pacote Hello, o tamanho do pacote, o router, né, que originou, a área ID, que é o 000 backbone, né, o checksum para validar se corrompeu ou não, tá tudo ok, qual que é o tipo de autenticação, nesse caso a autenticação ela tá nula, é possível sim utilizarmos a autenticação simple, que seria passado em texto claro e MD5, tá. Então como é que faria a configuração se eu fosse aqui trabalhar com a autenticação? Você colocaria o SPF, a instância 1, área, o SPF 1, área 0, né, e aí aqui você colocaria a autentication, tá, o SPF, o SPF 1, área 0, autentication, e lá dentro você colocaria a autentication mode, tá, deixa eu só colocar aqui, o SPF, ô rapaz, o SPF moço, quero lá no SPF 1 aqui, ó, né, área, ô rapaz, área 0, né, e aqui, ó, autentication mode, eu vou dar um tab para ele mostrar para a gente aqui, ou interrogação, perdão, para ele mostrar para a gente as opções, ó, eu tenho o simples, que ele passa a autenticação ao modo simples, ou seja, em texto claro aí, texto plano, a senha, MD5, e aí ele tem também um keychain, que é utilizado aí em MD5 para troca de chaves, né, que ele faz ali um índex, tá, e também tem aqui o hmec-md5, para um algoritmo aí também, para você ter esse, usar essa forma de autenticação, esse algoritmo de criptografia aí também. Então, enfim, tá, seria só realmente, por exemplo, colocar aqui o módulo, e aí aqui você especificaria a senha, por exemplo, ah, eu quero o simples, e aí você colocaria plane e a senha, vou dar um exemplo aqui, Huawei, Huawei, pronto, né, consequentemente, tá, ele vai formar a diacência desde que o vizinho tenha o mesmo tipo de autenticação e a mesma senha, tá bom? Então vale a pena você capturar as informações aí, né, com o Airshark, para você estudar os pacotes ali um pouco mais a fundo. Na próxima aula, deixa eu pegar aqui, ó, o nosso, o nosso mapa mental, ó, Então, nós, na próxima aula, tá, nós já matamos esse lab aqui agora, né, de o básico de USPF, preparando o laboratório, e a gente, na nossa próxima aula, vamos já entrar no tópico USPF Core, tá, e aí lá dentro a gente vai ter aqui vários detalhes que nós vamos estudar. Esse mapa mental eu montei com base no blueprint, digamos assim, né, blueprint da, igual aí, da Cisco, né, no caso aqui da Huawei. Beleza? Então, eu peguei esses tópicos, coloquei qual o percentual que é cobrado no exame, matamos já esse assunto e vamos entrar na próxima aula já em USPF Core. E aí temos bastante assunto para lidar, já estou adiantando aqui também no mapa mental. Tamo junto, eu te vejo na próxima aula, lembre-se de deixar aquele like maroto, compartilha esse vídeo, né, esse canal, para que outros amigos seus também possam ser beneficiados, estudar junto conosco aqui sobre Huawei. Tamo junto, te vejo aí, valeu!